Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a agenda de dividendos da terceira semana de março de 2022, data com e data de pagamento segundo a plataforma GF+, então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica aí embaixo no botãozinho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui então com a agenda de dividendos dessa semana, do dia 14 ao dia 18 de março, e começamos aqui já com a data com de Banco do Brasil, 21 centavos de JCP. E você pode estar se perguntando, ué, mas já teve um pagamento na sexta, tem mais uma data com aí? É isso mesmo, aquele dividendo que foi pago se refere a esse dividendo de 35 centavos por ação mais 45 brutos de JCP, complementar. Sendo que no meu caso eu recebi ali no dia 11, em razão de 4.300 ações, no total eu recebi 1.530,03 mais 1.660 de JCP, mais a atualização aqui pela Selic, recebi ali no pagamento 3.239,12 líquidos na minha conta, em razão de 4.300 ações, e já vou receber mais. Por quê? Porque eu ouvi a publicação de outro fato relevante, do dia 25 de fevereiro de 2022 de Banco do Brasil, JCP de 21 centavos por ação, com data com, no dia 14 de março, que é justamente segunda-feira. O pagamento já vai ocorrer ali no dia 31 de março. 21 centavos, contados 15% de IR, você tem ali 18 centavos por ação, vezes 4.300 ações que eu disponho, eu vou receber mais R$774,00 ali no dia 31 de março. Pro seguindo também temos o JCP de Camil, 7 centavos por ação, a data com foi no dia 3 de março, essa é a data do pagamento. Nas cotações atuais, 7 centavos representa 0,7% de yield no pagamento. É um dividendo baixo, mas é porque a companhia não está pagando altos dividendos no momento. Temos também na segunda-feira pagamento de JHSF, uma das construtoras mais promissoras aí no mercado, não tem carteira porque não invista no setor imobiliário, mas é uma companhia para quem quiser se posicionar nesse setor, que me parece bastante promissora. Não estou fazendo recomendação. Mas vamos, pagamento de R$0,16. JHSF está com um yield de quase 12%. A maioria das construtoras acabaram pagando bastante dividendos, enquanto a taxa selic estava baixa, mas agora a tendência é que caia. R$0,16 nas cotações atuais de apenas R$4,80, representa um yield de 3,3% no pagamento. Um bom yield. Temos ali na segunda também, Datacom, da Maxion, que é uma companhia líder mundial na produção de rodas automotivas. E é uma companhia que paga um bom yield, R$1,00 por ação, uma companhia que custa R$12,00, 8,4% de yield. É uma companhia líquida, obviamente que nesse setor tem uma margem líquida baixa, mas negocia a múltiplos descontados. O pagamento vai ocorrer no dia 23 de março, Datacom dia 14 de março, R$0,40 por ação. R$0,40 nas cotações atuais de R$11,97. A gente tem um yield também muito bom de 3,3% no pagamento. Temos Datacom na segunda também de Santos Brasil, empresa portuária, R$0,04 por ação. É uma companhia que também não paga bons dividendos, é uma companhia de crescimento. Nas cotações atuais de R$6,59, você tem um yield de 0,6%. É um yield bem baixo. No dia 15 de terça-feira, você tem diversos pagamentos. Você tem pagamento de R$0,85 por ação de banco mercantil, de investimentos. R$0,85 nas cotações atuais de R$16,13. Vale proporcionar um yield de 5,2% em um pagamento, um excelente dividendo. Só que é uma empresa que tem uma baixa liquidez, negocia apenas R$60 mil por dia, na média. Você também tem um JCP ali de R$0,16 por ação ordinária de Coserm, que é a companhia energética do Rio Grande do Norte, que está pagando um yield muito alto, R$2 por ação ordinária. A ação está custando menos de R$17. É uma companhia sem liquidez, por isso não é muito falada, mas remunera muito bem os seus acionistas e não negocia múltiplos esticados. R$0,16 nas cotações atuais. Vale proporcionar um yield de quase 1% nesse pagamento. Temos ali JCP também, tanto de ações ordinárias quanto preferenciais, ordinárias de Electro. R$0,33 por ação. A Datacom ocorreu dia 5 de fevereiro. Outra empresa que está remunerando muito bem os acionistas, quase 9% de yield nas cotações atuais. R$0,33, obviamente, que nas cotações de R$33 não representa um yield satisfatório, apenas 1%. Mas remunerou muito bem nos últimos 12 meses. E para quem não sabe, a Electro é uma subsidiária da Neo Energia. E ela não tem liquidez nenhuma, R$5.000 por dia, porque a Neo Energia tem simplesmente 99,9% das ações de Electro e 99,4% das preferenciais, de modo que não tem quase nada em Free Float. Você também tem pagamento de JCP ali. Você também tem ali pagamento de JCP de mercantil do Brasil financeira, R$0,09 por ação preferencial aqui. R$0,09 nas cotações atuais. Dá um yield de 0,9%. Não está pagando bons dividendos no momento. Outra empresa sem liquidez. Aqui no dia 16, vou trazer apenas as principais ações aqui da lista. Temos pagamento de R$0,20 por ação de GGBR3, que é a controlada da Goal, que é a metalúrgica da Gerdau. GGBR3 com yield de 13,4%. Pagou mais de R$3,00 por ação por causa do ciclo da commodity. R$0,20 nas cotações atuais. Vai dar um yield ali de 0,8%. É apenas um pagamento. Temos também R$0,10 por ação de pagamento da construtora Mitre, que também remunerou demais nos últimos 12 meses. Muito também por conta da queda expressiva que está tendo nas ações de construtoras, que estão caindo por causa da queda na taxa Selic. R$0,10 por ação nas cotações atuais. Significa um yield de quase 2%, 1,9%. No dia 16 também temos ali pagamento do dividendo de Vale, R$3,72 atualizados por ação. R$3,72 na cotação de R$97 aqui de Vale, vamos colocar assim. Temos aí um yield de 3,8% nas cotações atuais em apenas um pagamento. Eu fiz um vídeo analisando o Vale com detalhes e os seus dividendos, eu vou deixar aqui no card. Temos também ali, no dia 16, pagamento de dividendo de JCP de WEG, R$0,21 de dividendo, mais R$0,03 de JCP e outros R$0,05 de JCP. R$0,05 de JCP, que na prática você vai receber R$0,04 por causa dos 15% de IR. No total, então, dá R$0,25 na sua conta por cada ação de WEG. WEG, como vocês sabem, não paga um bom dividendo. Não que ela tenha um payout baixo, na minha opinião, ela tenha até um payout razoável de mais de 50% do lucro líquido ajustado. O problema é que ela negocia a um PL de quase 40 vezes lucro, porque é uma ação muito boa e o mercado está disposto a pagar mais caro por ela. Mas não faz parte da minha estratégia. Não tenho nada contra quem investe, só não faz parte da minha estratégia. R$0,25 por ação nas cotações hoje de R$31,39 dá 0,7, quase 0,8% de yield. É um yield baixo, como eu disse, é uma empresa de crescimento e não para compor carteira previdenciária. Agora, passando para o dia 17, temos um dividendo de END de R$0,78 por ação e um JCP de END de R$0,07 por ação. De modo que, na prática, você receberá R$0,84 por ação nesse pagamento. A END, que está com um dividend yield de quase 7%, nas cotações atuais, R$0,84 dividido por R$0,39, R$0,81, vai lhe dar em um pagamento 2,1% de yield. É um bom pagamento. Lembrando que a Índia é uma das queridinhas do setor elétrico. O problema é conseguir pegar ela em um bom preço, já que ela negocia muito acima do seu valor de patrimônio líquido, 4 vezes, acaba sendo um risco grande assumido em relação ao patrimônio líquido. Só que as pessoas não se importam muito com isso, afinal, a empresa é muito eficiente e paga muito dividendo, de modo que a sua duration acaba sendo curta. De qualquer forma, negocia 20 vezes lucro. Mas esse PL aqui está esticado, porque a empresa está investindo muito, de modo que o seu lucro fica abaixo mesmo. E no dia 17, temos o pagamento da controladora Gerdau, Goal 3 e Goal 4. Em relação às ações ordinárias, R$0,10 por ação, sendo que o pagamento da GGBR foi no dia 16. R$0,10 por ação, nas cotações de R$10,59 atualmente, quase 1% de yield, sendo que o dividend yield nos últimos dois meses foi de 22%, mesmo com uma valorização de mais de 20%. Realmente, a metalúrgica da Gerdau está pagando muito dividendo, até mais, o que vale proporcionalmente. E no dia 17, temos data com de M. Dias Branco, um JCP de R$0,05, que na verdade vai ser R$0,04 líquido por ação. Pagamento já no final do mês, já 31 de março. A M. Dias Branco, diante da desvalorização de 32%, hoje o seu yield é muito alto, quase 10%. Só que R$0,04 vai ser um yield bem baixo nesse pagamento, de apenas 0,2%. M. Dias Branco hoje, que está com múltiplos interessantes para essa empresa, negociando abaixo do seu valor de patrimônio líquido, algo que está 62% abaixo da sua média, realmente está muito abaixo, pode ser uma oportunidade para quem gosta do setor. Não estou fazendo recomendação. E no dia 18, temos ali pagamento de dividendo do Banco de Brasília, o BRB, R$0,18 por ação ordinária e R$0,20 por ação preferencial. O banco está pagando um yield ali, mais ou menos, R$1,29 por ação ordinária e R$1,42 por preferencial. Você percebe que preferencial desconto acaba sendo maior, já que o yield é maior, porque ela teve uma queda superior, mas não tão superior assim. De qualquer forma, a preferencial acaba sendo mais interessante. As duas não têm liquidez, a preferencial negocia R$105 mil por dia e a ordinária R$25 mil. R$0,18 por ação ordinária, nas cotações atuais, vai dar um yield de 0,7 nesse pagamento. E em relação às ações preferenciais, que custam R$19,58, você vai ter ali um yield de 1%. Então você percebe que as preferenciais remuneram melhor, além de ter uma melhor liquidez. Só que é um banco que tem múltiplos ali, o tanto quanto este caso, na minha opinião, para uma empresa que não tem liquidez. Mas já vou deixando aqui nos comentários, você vai receber algum desses dividendos? E o Banco do Brasil, o que você achou dele pagar praticamente 2 ou 3 dividendos em um único mês? Para você ver como o Banco do Brasil está com resultado forte. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luense, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!